Foi uma realização de um sonho, né? Sempre me sentia mal, eles realizam um grande sonho meu. Muitas pessoas perguntavam, ah, por que essas manchinhas nos olhos? E eu não sabia explicar. O meu posto de saúde do meu bairro caminhou pra cá, eu passei com a doutora aqui e ela marcou a cirurgia pra retirar porque me incomodava muito. Tô bastante ansiosa pra resolver meu problema. Como eu confio na equipe daqui, tenho certeza que vai dar tudo certo. A Erika, ela tem umas lesões na pálpebra. São consideradas lesões tumorais, mas tumores benignos. Por ser umas lesões sobrelevadas, esbranquiçadas, ainda mais com pacientes jovens, e ela ainda, além de tudo, é morena. Então essas lesões, elas ficam muito proeminentes. Afeta basicamente o ponto de vista estético, de autoestima, acontecendo no rosto. Não é uma cirurgia complexa, é só uma cirurgia um pouco demorada porque são inúmeras lesões. Talvez aí uma meia hora, mas a gente consegue fazer com anestesia local, que é a injeção intradérmica de xilocaína. O paciente acordado, levantou, vai embora pra casa. Todos os pacientes, eles são vistos no pós-operatório imediato, depois no pós-operatório com 15 dias, depois no pós-operatório com 30 dias. Eles já saem daqui com esses três pós-operatórios já marcados, reservados à vaga dele. Pacientes jovens, ou mesmo pacientes com mais idade, mais ígidos, sem patologias graves, ou com patologias, por exemplo, uma hipertensão, um diabetes controlado, medicamentos, não há necessidade de exames clínicos. São cirurgias rápidas e com anestesia muito superficial. Então o risco anestésico pra esses pacientes é praticamente nenhum. Eles passam com a gente, a gente observa, vê se a patologia é essa mesmo. Faz o aviso de cirurgia, o paciente já desce e já agenda a cirurgia dele. Nós fazemos umas 100 cirurgias por mês dessas anestesias menos invasivas. Não tem fila de espera aqui no HD pra nenhuma patologia. Achei super rápido, não senti nenhuma dor. Foi super atencioso comigo. Toda hora que o senhor estava bem. Estou super feliz. Só tenho que agradecer a todos, pela equipe, por ter me tratado super bem. Gratidão mesmo.